A Polícia Civil da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, de Bragança Paulista, prendeu nesta quinta-feira um dos suspeitos envolvidos em um assassinato após uma briga de bar em Bragança Paulista. Após uma investigação policial, câmeras de segurança auxiliaram na edificação dos suspeitos. Segundo o delegado, Henrique de Paula, os envolvidos eram, na verdade, conhecidos entre si. O delegado contou com exclusividade no jornal Mais Bragança sobre o caso. Segundo as investigações, ao que tudo indica, a vítima portava um facão. Durante uma discussão com os outros dois suspeitos, o facão foi tomado do homem e utilizado pelos criminosos. Nesta data, nós realizamos, após investigações, sobre o crime de homicídio ocorrido no bairro do Coripocaba, um crime que chocou pela violência que foi na vítima. Durante as investigações, identificamos alguns indivíduos que teriam participado desse horrível homicídio. E nesta data, demos cumprimento à prisão temporária e à busca e apreensão na casa desses indivíduos. Um dos indivíduos foi localizado e, nesta data, está prestando o seu interrogatório e permanecerá preso até a conclusão do inquérito policial. Nós levantamos diversas hipóteses, porém, durante as investigações, verificamos que se tratou de uma briga de bar. Foi uma briga de bar, uma briga por drogas, por usuários de drogas, que acabou culminando com essa horrível morte. Pelas investigações, ele, mas um indivíduo que se encontra foragido nesse momento, os dois saíram com a vítima em um determinado bar. A vítima portava um facão e lá houve uma discussão. Eles tomaram o facão da vítima e acabou matando a vítima por briga, por questão de drogas, essas circunstâncias banais. Eles eram todos conhecidos. Eles eram amigos, eles eram conhecidos. E por uma questão de inteligência mesmo ali entre eles, segundo as informações, segundo as investigações, passaram usando drogas na noite toda e acabou culminando com esse fato horrível. Algumas testemunhas que nós levantamos, testemunhas, inclusive, protegidas, algumas informações, imagens de segurança, imagens de câmeras, ajudaram com a colaboração para a investigação. O inquérito ainda precisa ser concluído. Ele está na prisão temporária. Nós temos 30 dias para concluir esse inquérito e terminar as investigações até levar os responsáveis à justiça. O inquérito ainda precisa ser concluído.